Oi, 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 pessoal! Então, hoje é dia 30 do 4, né? Estamos em abril, último dia do abril, último dia de abril, e hoje eu estou indo assistir o filme de Jujutsu Kaisen, que estreou no cinema na sexta, ou foi na quinta, não lembro agora, mas se eu ainda assisti, estou bastante ansiosa, estava até pensando se eu levava ou não o mangá, mas vou levar não. E é isso, ó, meu lookzinho. Eu ia até com a minha roupa do ditador, mas eu desisti depois, então estou com a minha bolsinha nu, aquela sainha maravilhosa, e é isso aí. Estou indo, achei que esse vídeo ia ser um mini-vlog, mas ela vai acabar virando um vlog mesmo, então estou feliz. E é isso aí, me acompanhe. Então, mudando um pouquinho, né, a trajetória para ir ver o filme de Jujutsu, eu resolvi ir nesse evento que estava acontecendo no mesmo shopping, que eu fui ver Jujutsu, assim, de última hora mesmo, né? Eu cheguei lá e falei, por que não? E entrei no evento, comprei o ingresso, né, certinho. E sério, gente, como eu estava com saudade de evento assim. Esse não era bem um evento de anime, mas vocês sabem, né, onde tem coisa de Japão, tem coisa de anime. E era um festival japonês, então tinha bastante lojinha vendendo coisa de anime, tinha muito, mas muito cosplay. Tirei várias fotos com cosplays, principalmente de Jojo, fiquei bastante feliz. Tinha bastante cosplay atual, sabe, de animes recentes, eu fiquei bem impressionada. Aí, nesse momento, vocês estão vendo uma lojinha que eu fui, né, que é a que vende os docinhos, sério, eu amo. Poc, pepeiro e muitos outros, né? O evento, eu achei que ele ia ser bem parado, já que não tinha nenhuma atração, assim, meio do mundo dos animes, mas até que ele estava bastante cheio, viu, gente? Tinha muita gente, tinha tempo que eu não via tanta gente assim. Aqui, vocês estão me vendo, experimentando mochi de sorvete. Assim, pela minha cara, parece que eu não gostei, né? Mas, comendo de novo, eu gostei pra caramba, viu? Então aí, fica a recomendação de mochi de sorvete pra vocês. No caso, o que eu estava comendo era de frutas vermelhas e estava muito bom. Aí, agora, já, já, vocês vão ver eu com chá pra buchou, porque, sério, gente, achei tão fofo, mas eu não comprei, que estava bem carinho, sabe? Coisa em evento de anime sempre é cara, né? Mas, agora, chegamos na parte. Fui assistir Jujutsu e, sério, que filme maravilhoso. E, como vocês puderam ver, né, eu levei minha mãe também, a gente assistiu juntas, e minha mãe gostou muito do filme. E, se minha mãe gostou do filme, é porque o filme estava muito bom mesmo, e, sério, estava impecável, a animação da mapa foi perfeita. Mesmo eu, que já conhecia a história, porque já li o mangá de Jujutsu, eu, simplesmente, amei, sério, estava muito lindo. É um anel, não entendi. É um anel de naivado. E, já, já, gente, vocês vão ver que, tipo, depois do filme, eu já voltei pro evento e fui fazer comprinhas. Os parentes! Zuga! Peraí, eu não entendi. Um dos três grandes espíritos. Ele é um dos pendisseiros mais importantes. E, olha só, o que podia não faltar nesse vídeo desse canal, mangá. E, gente, quanto mangá de One Piece tinha no stand da leitura nesse evento. Eu pirei demais. Tinha muita action figure assim, pequenininha também. Já, já, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, mas, sério, eu surtei demais. Tinha muita coisa linda. Gente, então, tô aqui com os meus amigos. Oi! Sigam a Ana, ela é cosplayer. Não, segue nada, não. Segue, segue ela sim. Ela é muito boazinha. Ela é perfeita. Gente, estamos aqui no evento da minha mãe. Olha só, a gente não era nem pra estar aqui, mas estamos aqui, né, mãe? E eu comprei coisinhas que depois eu vou mostrar pra vocês. Virei muito de onde eu peguei hoje. Então, gente, tinha tanto tempo que eu não vim aí o evento que eu não sei nem como mais. E nessa hora era aqui. Eu já tava indo embora. Sério, gente, o evento foi maravilhoso. Deu muito pra matar a saudade de evento assim. Então, gente, eu acabei de chegar aqui do evento. Tô mega cansada. Mas, antes, eu queria mostrar pra vocês tudo o que eu comprei. E amanhã eu comento sobre como foi o evento e o filme de Jujutsu também. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Tinha um stand da leitura, então eu comprei alguns mangás que eu não resisti. Eu vi esse 87 aqui de One Piece. E eu falei, não, tenho que comprar. Porque aqui em casa eu tenho 88, 89, né? Aí eu falei, vou pegar o 87. E peguei o 87. Todas as vezes eu paguei o preço de capa. Mas tudo bem. Vi isso daqui. Eu falei, não, não é possível. E tava lá mesmo. Que é Jujutsu. Parte 1. Volume 1. O quê? Então, eu comprei. Continuando. Mais Jujutsu. Hoje eu fui muito Jujutsu. Eu comprei esse mini butcharate. Olha que gracinha, gente. Muito fofo. Olha. E eu comprei nessa lojinha aqui, ó. Pra quem quiser dar uma olhada. Muito linda. Muito fofo. Sério, gente. Muito... Nossa, muito gracinha. É... Aqui eu também comprei essa buta de Jujutsu nessa loja aqui. E, sério. Muito linda de Jujutsu, né? Aqui na frente é a parte 5, ó. Tem os... Os Jujutsu bros, né? A gangue, no real. E a Trish. Ah, a Trish faz parte da gangue. Enfim. E aqui atrás tem essa artezinha. Todos os Jujutsu, né? Bem bonita. E, continuando. Eu não comprei muita coisa, né? E comprei algumas coisas aqui. Isso aqui é do meu online. Mas comprei Pock. Gente. Olha o preço que está Pock. Hoje em dia em evento de anime. Eu sou da época que era 12 reais, né? Eu não era nem 16. E aqui também tem essas aqui. Que esses aqui são um dos meus favoritos. Que são tipo um marshmallowzinho com recheio dentro. E também comprei esse aqui. Comprei esse aqui que é a chiclete de uva. Que são muito bons. E foi isso. Amanhã eu comento mais sobre o filme e o evento. Porque hoje eu estou muito cansada. E é isso, gente. Agora, gente. Hora de mais uma recomendação nesse vídeo. E recomendando de novo esses marshmallows recheados. Sério, gente. Vale muito a pena. Eles são bem gostosinhos. É um dos meus favoritos, assim. Que sempre quando tem, né? Eventos, assim. Eu sempre pego eles. E aproveitei a deixa pra abrir os volumes, né? Que eu comprei no evento. Achei bem legal a leitura. Tem um estandezinho só deles lá dentro, né? Tinha muitos volumes de One Piece. Eu fiquei muito impressionada. E feliz também, né? Que essa reimpressão deu certo. E chegou nos lugares que deveria chegar. Então, eu ainda tenho esperança de completar, pelo menos, sei lá. Hard Cake e One, assim. No formato tanco, né? E agora, abrindo o Jojo. O Jojo eu também fiquei chocada. Que lá tinha o primeiro volume da parte 1 de Jojo. Então, eu tive que comprar. Paguei o preço de capa, como eu disse. Mas foi irresistível essa compra. Tinha bastante coisa nova. Bastante lançamentos. Tinha reimpressão de Noragami. Quase peguei. Tinha volume de Hanako. Sério, gente. É muita coisa. E agora, vocês estão vendo aí umas fotinhas que eu tirei com alguns cosplayers. Que estavam... Sério, tinha muito cosplay perfeito. Tinha bastante de Jojo. Mas foi isso, gente. O vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Esse vlogzinho. Indo ver Jujuto, né? No evento de anime. E foi isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau.